Próximo, Luiz Flávio. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, cumprimentar o ex-vereador Dario, que se encontra aqui assistindo, presenciando aqui a sessão de Câmara. E hoje eu tenho um assunto aqui para falar, que são com relação às obras que estão sendo feitas na nossa cidade. Obras que nós aprovamos um projeto aqui, que garantiu ao prefeito contrair um empréstimo de 60 milhões de dólares. E com esses 60 milhões de dólares, a gente garantiu que ele pudesse iniciar essas obras. Esse projeto foi votado aqui na Câmara Municipal e a Prefeitura conseguiu esse empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento. Então, esses recursos estavam previstos para serem aplicados em uma série de obras de infraestrutura na nossa cidade. Inclusive, a terceira ponte que foi inaugurada. E aí, eu queria partilhar com vocês, porque muitos de vocês, munícipes, nos cobram, principalmente com relação às obras que estão lentas, estão atrasadas à sua entrega. E hoje eu selecionei aqui três obras para poder esclarecer a você que entra nas nossas redes, a você que me encontra nas ruas, perguntando por que da demora dessas obras e perguntando por que essas obras não são tocadas com mais rapidez. Então, a primeira obra, eu ia pedir para colocar o quadro, por favor, é a terceira ponte, que foi já entregue pelo município. Essa obra fica situada ali nas imediações da Avenida Adhemar Pereira de Barros, com a mala Quiácido. E para que a gente tenha uma ideia, essa obra para ter sido entregue, segundo a placa que está instalada no local, em 5 de agosto de 2020. O início seria em 2019, e a placa lá indica que o término da obra se daria em 5 de agosto de 2020. Essa obra foi entregue agora em 2023. Então, portanto, quase três anos após o prazo previsto. Uma obra que estava prevista para ser entregue em 2020, foi entregue em 2023. Qual o custo inicial dessa obra? O custo inicial da obra da terceira ponte estava previsto em R$ 17.738.000, aproximadamente. E quando a gente entra no portal de transparência da Prefeitura, essa obra mais que dobrou de preço, dobrou de preço, ou ela saiu para o município por R$ 35.187.000,00. Ou seja, o dobro do prazo para entregar a obra e também o dobro do valor da obra. Pode voltar aqui, por gentileza? E você que passa ali pela Adhemar Pereira de Barros, você sabe que nos horários de pico é uma calamidade os carros atravessarem Adhemar Pereira de Barros. E essa obra da terceira ponte, que é uma obra que visava melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade, está causando congestionamento, inclusive na Malaque Aste. Então, uma obra que foi feita para sanar os problemas de mobilidade do município, está causando congestionamento, tanto na Malaque Aste, quanto na Avenida Adhemar Pereira de Barros. Eu passo por ali, no horário de pico, e para que a gente tenha uma ideia, o congestionamento está chegando lá do entroncamento da Avenida Adhemar Pereira de Barros, com a terceira ponte, lá no batalhão da polícia militar na Malaque Aste. Então, espera aí, gente. Uma obra que é para resolver o problema, causou mais congestionamento? Uma obra que era para ter sido entregue em 2020, foi entregue em 2023, no dobro do valor? Então, essa é a primeira obra que eu queria falar. A segunda, por gentileza, pode pôr a plaquinha, é a Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco. Para você que não está localizando, é aquela Avenida da Heineken, aquela que é a Avenida que passa pelo SESC Senat, que passa pela RON, que liga a Dutra até a região aqui do Jardim Flórido, termina ali na Avenida Pensilvânia. Essa obra, segundo a placa que está instalada no local, ela devia ter sido entregue e finalizada em 10 de 12 de 2020. Nós estamos em março de 2023, ou seja, tem um atraso aí de quase três anos. Se nós estamos em 2023, a obra ter sido entregue em dezembro de 2020, nós estamos quase três anos atrasados com essa obra. E essa obra, o custo inicial dela, estava previsto em 14 milhões e 627 mil reais. Essa obra hoje, já pulou para 22 milhões e 575 mil reais. 8 milhões de reais a mais. Volta aqui, por favor. E essa obra, ela é importante, porque ela liga os moradores que saem da Dutra e vão até ali o Jardim Emília, o Jardim Flórida. Então, as pessoas que moram, inclusive no São João, no Esperança, ao virem de São José, entram ali na entrada, na terceira entrada de Jacareí, passam por baixo do viaduto, acessam Humberto Alencar de Castelo Branco, e muitos deles ou param no Flórido, em Emília, e outros prosseguem pela avenida aqui do Jardim Jacinto, a Padre Eugênio, para chegar na Avenida São João. Essa obra, olha só, ela pode ser entregue em 10 de 12 de 2020. Essa obra está há quase três anos atrasada. E o custo dela aumentou em mais de oito milhões de reais. Não é uma obra tão complexa assim, porque é uma avenida em que a gente buscou ali a duplicação, o município buscou a duplicação daquela avenida, para facilitar o trânsito. Mas, pensa aí, nós temos um município que arrecada um bilhão e duzentos milhões de reais. Será que uma obra dessa, que não é tão complexa assim, não poderia ter sido entregue? Há mais tempo? Evidente que sim. E quando atrasa a obra pública, você gera transtorno. Para os motoristas que trafegam por ali, para a população que anda por ali, para as pessoas, os ciclistas que andam, que passam por ali. Então, o prejuízo é de toda a ordem. E aumentou-se nessa obra, o custo de oito milhões de reais. Só o aumento de custo da terceira ponte, com a Humberto de Alencar de Castelo Branco, são 25 milhões de reais a mais que a Prefeitura tem gasto. Ora, e já quero dizer aqui, a justificativa é, aumentou o valor do material de construção. Ora, eu não vivo alheio ao mundo. Eu tenho que reconhecer que, de fato, os insumos da construção civil aumentaram. Mas esse aumento não foi de 100%. Quando você quer calcular a inflação da construção civil, que é o aumento da areia, da pedra, da mão de obra na construção civil, se calcula pelo INCC, que é o Índice Nacional que mede o preço na construção civil. E durante esse período, não chegou a 30%. Então, admitir um aumento de 30% na obra, ótimo, porque aí você está assumindo que houve inflação nos insumos da construção civil. Mas você aí de casa, sabe por quê? Que aumentou muito o custo dessa obra? Dobrou por causa da demora. Porque se você fala que vai construir uma obra em dois anos, e leva três, quatro, cinco anos, é três anos a mais de equipe, é três anos a mais de segurança da obra, é esse custo que impactou na obra pública. Não é somente o aumento dos materiais da construção civil, mas é a demora, é a lentidão que traz prejuízo econômico e social para o nosso município. E tem uma última obra, e essa aí não se pode jogar somente na conta da Prefeitura, mas na conta do Estado também. A próxima placa, por favor. Que é a ligação do Jardim Santa Marina, que sai ali perto da Sebrace, e vai até a rodovia Nilo Mácio, em frente ao Sindicato Rural. Por que que se previu essa obra? Para que ela pudesse, a Sebrace, escoar a sua produção, entrando por trás da Santa Marina, deixando de passar na região de Cidade de Salvador, e desembocar perto da rodovia Carvalho Pinto, para que essa produção pudesse ser escoada de maneira mais segura, de maneira mais tranquila, e reflexamente, fazer com que o trânsito de Salvador, melhorasse, ou esses caminhões não passassem, principalmente pela Avenida São Jorge. Olha, você morador de Jacarei, essa plaquinha, pasmem, essa obra teve início, em 3 de julho de 2014. Nós estamos, em março de 2023, ou seja, nove anos, nove anos, repito aqui, nove anos, e essa obra, ainda não foi entregue, para a população de Jacarei. Esse é um convênio do Estado, com a Prefeitura Municipal de Jacarei. E olha para você ver, o valor inicial do contrato, é de 14 milhões e 247 mil reais, mas eu ainda não tenho o preço atual da obra, estou providenciando junto ao Governo do Estado, para que eu possa trazer, essa informação, a você, munícipe. Então, é um conjunto de obras, lentas, paradas, que fazem com que Jacarei, sofra o prejuízo, do aumento financeiro, dessas obras. E 25 milhões de reais a mais, que é o valor excedente, na terceira ponte, na Humberto Alencar de Castelo Branco, dava para a gente construir muita coisa. Quadras esportivas nos bairros, reduzir a fila de cirurgia no município, construir, por exemplo, a UBS do Jardim Flórida, que era para ter sido entregue, lá na gestão anterior, e até agora não foi entregue. Dava para a gente construir, UBS, por exemplo, no Jardim Califórnia, e Parque Califórnia, bairros que tiveram aumento da população, e precisam de ter uma UBS. Dava, por exemplo, para terminar a UPA do Centro, que disseram que iria ser entregue em 2020, e até agora não foi entregue para a população de Jacarei. Eu estou colocando aqui, essas questões, porque é meu dever, enquanto vereador, enquanto parlamentar, trazer e esclarecer essa informação, para você, que me acompanha aí de casa. Eu acho que o vereador, precisa, não é? Não ser aquela oposição de tudo o que se faz na cidade é ruim, da oposição do quanto pior melhor, eu não me enquadro nisso, porque reconheço algumas iniciativas, mas também eu não posso aqui dizer amém para tudo, tudo está bom, tudo está perfeito, porque a população, quando vota no vereador, vota para ele exercer a sua função, vota para exercer a sua função fiscalizatória das obras públicas. E nesse sentido, eu quero dizer a vocês, que a próxima obra, que eu vou trazer aqui na próxima sessão, é a ligação da Davilino com a Dutra, porque também tinha sido promessa de ser entregue em 2021, e até agora não saiu do papel. Só para finalizar, senhor presidente, a última plaquinha, a penúltima, por gentileza, é bem rapidinho, é só que é o seu direito, aqueles que querem se aposentar por idade, hoje atualmente a mulher precisa ter 68 anos de idade, e 15 de contribuição, e o homem precisa ter 65 anos de idade, e 15 de contribuição. São essas informações do É Seu Direito hoje, e na próxima sessão, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Muito obrigado. E aí